Oi Sifalina, bom dia! Bom dia! Aqui do canal Sítio Urbano Eu, Luciano, Elisabeth, Isadora e Ada Nós estamos autorizando o senhor a passar de novo algum vídeo que a gente fizer aqui Algum vídeo que o senhor gostar, o senhor pode editar se quiser Vai colocar no seu canal aí, tá bom? Está autorizado aqui do Sítio Urbano E ele mostra um pouquinho do que é esse cemitério aqui Ele é um gramadão muito bonito Bom, nós vamos chegar lá embaixo E a gente mostra, tá? Tem animais, tem um monte de coisa legal Aqui está se pintado O pai do Luciano e meu avô Tá E a gente veio trazer as flores E mostrar um pouco pra vocês Porque aqui é praticamente um sítio É, tem umas paisagens lindas Aí na boca Melódio pras crianças Tem bichinhos Isso aqui é a área rural de Grabatain A calda é macho, mãe Nem sei É isso que eu falei Agora é porque a gente já aberta a calda aqui Que está a calda mais linda Hoje eles fizeram pra cá Os cachorrinhos Pra quem quiser Adotar, né? Olha lá Que isso, cara? Olha o peru Olha o peru É, filha da mãe Olha lá Eu virei pro lado de casa E virou de costa de novo Deu pra ver, né? Ô, seu Farino Nesse cemitério a gente vê de tudo Olha lá O cara foi lá resgatar um bode Lá no meio do mato Olha lá Olha o tamanho desse bode lá Olha quantas angulistas lá atrás Lá, ó Viu lá? Todas as angulistas lá atrás Lá soltas, ó Aqui tem um baita de um pavãozão Tá bom E vamos lá Olha aí Olha aí, ó Aqui as galinhas bombachudas São aqui Aqui no sul tem bastante Olha lá a pata dela O bichinho bombachudo Tá bom? Vou mostrar pro senhor agora ali Os coelhos Tem até coelhos aqui Olha a minha Olha a minha Eu acho o coelhinho Olha o trupete daquela Olha aquele coelho assim Tem coelho, galinha Tem tudo junto E os pintinhos ali Galinha feia O bichinho ali é tudo compridão Pintaíedo, né, meu? Nossa Nossa Baita pavãozão Não Tem um bicho Tem um bicho, pai Mas eu vou levantar assim Senhor da vida Este cai A nossa Pé Ok Ó Oh bicho ali E aí